Para além da história, é uma exposição que resulta da dádiva de José de Guimarães à sua cidade natal. As suas coleções de arte africana, pré-colombiana e chinesa misturam-se com obras contemporâneas de sua autoria, mas também de outros artistas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto